Se uma empresa que merecesse defesa, que estivesse prestando um serviço de qualidade eficiente para a população, cumprindo o mínimo, que é passar no ponto na hora certa, levar o cidadão com qualidade a seu destino, a gente até entendia que a prefeitura pudesse fazer uma defesa do processo. No entanto, não é o caso. O secretário já avisou que se a justiça determinar a quebra do contrato, vai recorrer também contra a ação do MP. Se eventualmente a justiça determinar ao município que assim haja com base na liminar, o município tem a opção de acatar, obviamente, no primeiro momento, ou de recorrer, inclusive expondo isso ao Tribunal de Justiça, de que não houve uma conclusão de julgamento por parte do Tribunal de Contas. Enquanto isso, quem precisa de ônibus vive à espera de melhorias, que nunca chegam.